O universo secreto dentro do nosso É, o universo secreto O que você está tão medo? O que que tem ai né? Tem algo que eu nunca te disse Esse lugar O que é esse? Rapaz! Olha o Kang! Foda! Foda! Viu Murray isso ai vai dentro Olha o Kang ai ó Aqui ó, a gente vê o Kang com a roupa original dele né? O Kang que a gente viu pela primeira vez na série do Loki Tava esperando ele aparecer até agora O que vai ser? Ant-Man Que Kang é esse né? Olha 16 de fevereiro Bom, eu adorei o trailer, achei que foi épico A diferença do que a gente está acostumado de homem formiga Tirando o iniciozinho Parece que vai avançar o universo da Marvel Vários mistérios, coisas secretas Curti! Tchau 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 Tchau